Mais um chope Eu hoje estou feliz Mais um chope Mais um chope Carso, eu quero vir Quando estou de cara cheia Não dou bola pra ninguém Carnaval é alegria Sou da folia também Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, 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 virou Vira, vira, vira Vira, 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 virou Mais um chope Mais um chope Eu hoje estou feliz Mais um chope Mais um chope Carso, eu quero vir Mais um chope Mais um chope Eu hoje estou feliz Mais um chope Mais um chope Carso, eu quero vir Quando estou de cara cheia Não dou bola pra ninguém Carnaval é alegria Sou da folia também Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, 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 virou Vira, vira, vira Vira, 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 vira Vira, vira, virou Obrigado.